E o Mais Médicos também foi o tema do Café com a Presidenta de hoje. Dilma Rousseff ressaltou a importância do programa para garantir atendimento de qualidade nos postos de saúde. O atendimento no posto pode resolver 80% dos problemas de saúde das pessoas. E isso melhora a vida de cada uma quando é atendido. Todo mundo quer ter um médico por perto quando precisa. Outra coisa, médico no posto de saúde diminui a pressão sobre as UPAs e sobre as emergências dos hospitais. Porque a grávida que faz o pré-natal direitinho tem mais chance de ter um parto sem complicações. E o bebê vai nascer saudável. O idoso que controla a pressão tem menos risco, Luciano, de precisar de um atendimento de emergência. A mãe não vai precisar correr de madrugada atrás de atendimento de emergência para o filho com crise de asma. Porque o acompanhamento médico lá no posto de saúde diminui o risco de crises. E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff também lembrou que uma das ações do Mais Médicos prevê aumentar o número de cursos de medicina no Brasil. Para isso, já foram criadas quase 4 mil novas vagas de graduação. A meta até 2017 é abrir 11.500 novas vagas em medicina.